Olá pessoal, tudo bem? Hoje a terceira videoaula da série sobre o agachamento ajoelhado. O Caio já está aqui posicionado, já está com os demarcadores articulares aqui posicionado, nós já estamos com a barra e o fio de prumo posicionado. Aí quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, não conhece a série do treino em foco, vai dizer, tá, mas posicionado, marcador articular, barra, fio de prumo, o que é isso? Que esculhambação é essa? Não é uma esculhambação, são estratégias didáticas que nós usamos para poder explicar melhor o braço da alavanca, no caso aqui, como é da barra, o braço da alavanca dá resistência para a articulação do quadril e a articulação do joelho. Se você não entendeu bem isso aí, sugiro a você que vá na primeira videoaula dessa série, você tem um linkzinho no YouTube, se você estiver nos vendo no YouTube, você tem um linkzinho aqui embaixo, o Jefferson vai colocar aqui da primeira videoaula dessa série e também aqui do lado tem um quadrinho mostrando qual é essa videoaula, se você está me vendo no Facebook, você pode procurar essa videoaula, né, colocando a hashtag 01 lá, você vai conseguir encontrar lá, eu explico em detalhes essa questão de braço da alavanca, mostra ali com a barra e tal. O que hoje eu vou fazer é uma aplicação desse conceito para nós vermos qual é o ponto do ângulo de movimento aqui, da ADM, né, da amplitude de movimento do cais, qual é o momento em que ele vai ter? O maior torque resistivo para a musculatura atuante ou o menor torque resistivo? Fato é que, por exemplo, quadríceps e glúteo máximo tem um trabalho o tempo todo aqui, excêntrico e concêntrico durante toda a ADM. Então, o que nós vamos analisar aqui é ver, durante essa ADM, quando que esse torque resistivo é maior sobre esses músculos e quando que esse torque resistivo é menor e, mudando um pouco a técnica de execução, se só altera esse torque resistivo. Isso vai ficar bem claro na videoaula de hoje, vou poder mostrar para vocês. E para isso é que vem um artifício de usar o fio de prumo, os demarcadores articulares, aqui no caso de joelho e quadril. Então, é legal você seguir a série do treino em foco, olhar as videoaulas anteriores e desse exercício do agachamento guiado, olhar as videoaulas anteriores também para poder entender legal o que nós vamos mostrar na videoaula de hoje, logo depois da vídeo. Bom, galera, como eu já descrevi, já fiz um panorama para vocês, mas antes de começar a análise, só gostaria rapidamente agradecer quem está compartilhando as nossas videoaulas no Facebook, curtindo aqui no canal do YouTube e também no Facebook, nosso muito obrigado da equipe Treino em Foco para você que está ajudando a aumentar a visibilidade do Treino em Foco e também ajudar mais pessoas terem contato com as informações que nós passamos aqui, capacitando uma discussão mais qualificada dessas pessoas, desses colegas profissionais ou acadêmicos da educação física. Então, muito, muito obrigado. Não esqueça, então, se está gostando aí do nosso material, se inscrever aqui no canal e também ativar as notificações no sininho para toda vez que nós lançarmos uma videoaula nova, vocês terem condições de saber que foi lançada uma nova videoaula. Tá ok? Caio, então vamos demonstrar o exercício aí para o pessoal e vamos ver os braços de alavanca, devagar, com cuidado, para tentarmos não derrubar os marcadores articulares. Pode colocar a barra já na nuca lá. O posicionamento, os músculos trabalhados, eu já discuti nas videoaulas anteriores sobre esse exercício. Então, aqui nós temos uma esfera, vou colocá-la um pouquinho mais pressionada aqui, que ela está quase caindo, uma esfera demonstrando a articulação do quadril e outra esfera demonstrando a articulação do joelho. Aqui nós temos a barra, teríamos sobre essa barra pesos e a ação gravitacional é o que está sendo demonstrado aqui pelo vetor, que no caso aqui é um fio de prumo representando um vetor, que a força produzida por essa barra é uma força vertical e que tem o sentido de cima para baixo, exatamente como se encontra o vetor. Então, a força está sempre aqui. Os músculos atuantes, como nós já analisamos, quadríceps e glúteo máximo, principalmente com motores primários do movimento, tem músculo estabilizador, tem músculo sinergista, não vem o caso hoje. A análise é de quadríceps e glúteo. Lembrando que quadríceps estende o joelho, por isso demarcado a articulação do joelho e lembrando que glúteo máximo estende quadril, por isso demarcado a articulação do quadril. Então, a análise de braço de alavanca para quadril é ver o efeito sobre glúteo. A análise de braço de alavanca para joelho é para ver o efeito sobre quadríceps. Então, essa é uma ideia interessante e importante de eu frisar aqui. Um outro ponto importante é que o efeito desse peso para gerar um torque resistivo no caius depende não só do peso, depende da intensidade da magnitude desse peso, mas depende também da distância desse vetor vertical, da projeção vertical desse peso em relação ao eixo articular. Caius, vai para trás agora. Pode fazer a fase excêntrica. Pode sentar no calcanhar, só para mostrar para a galera o negócio. Pode sentar no calcanhar. Isso. Percebam o seguinte, que distância é essa que eu estou comentando? Se eu observar o joelho agora, vou parar um pouquinho o vetor aqui. Se eu observar o joelho, o que eu tenho aqui em verde com esse goniômetro, está mostrando justamente isso. Essa distância, que ela é perpendicular ao vetor, esse vetor está na vertical, e essa distância que eu estou colocando, ela tem 90 graus em relação a esse vetor. Essa distância aqui é uma distância que descreve o braço da alavanca de resistência para a resistência fornecida para a barra em relação ao joelho. É essa distância que nós temos aqui. Sobe e para no meio do movimento. Caius, vamos ver se tu consegue sofrer um pouquinho. Segurou. Se eu projetar o vetor ainda para baixo, eu tenho essa distância. Percebam que aqui a distância diminuiu, sobe todo o movimento. Sobe todo o movimento. Percebam que a distância agora é mínima. Então, a força impressa pela barra, vezes essa distância que vai gerar o torque resistivo no joelho. E no quadril é a mesma coisa. Nós estamos observando aqui no quadril. Pode ir lá, Caius. Pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá. Isso. Pode sentar lá atrás só para te dar uma relaxada aí. Não é o correto movimento, mas para a galera entender. Essa distância do vetor até o eixo, que é uma distância pequena, é o braço da alavanca. Sobe um pouquinho, para no meio do movimento. Segurou aí, a distância aumentou. A distância do vetor, que tem que parar um pouquinho aqui, o fio do prumo, até o eixo. Essa distância é perpendicular ao vetor. Sobe, Caius, a distância vai diminuindo, diminuindo e diminuiu. Então, o torque resistivo sobre quadril, efeito em glúteo, e sobre joelho, efeito em quadríceps, nessa posição, o braço da alavanca é pequeno no quadril e pequeno no joelho. Se nós observarmos no quadril agora, vai lá, Caius, vai descer. Percebam que essa distância agora, entre o vetor e o eixo, vai aumentando. Então, o braço da alavanca vai aumentando, o que também ocorre no joelho. Percebam que também aumentou no joelho. Sobe agora, Caius, vai diminuindo o braço da alavanca no joelho, vai diminuindo o braço da alavanca no quadril, vai diminuindo o torque resistivo contra o praticante. Então, aqui é o menor torque resistivo ao longo da DM. Se aqui é o menor torque resistivo ao longo da DM, nós temos aqui um ponto de descanso. Agora, Caius, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Só não senta no calcanhar, agora não segurou aí. Nós temos um grande braço da alavanca no quadril e um braço da alavanca maior no joelho também. Não é tão grande assim quanto no quadril, mas temos também um braço da alavanca, essa distância aqui. E no quadril nós temos uma distância bem maior. Então, aqui nós temos um ponto crítico do movimento, onde o torque resistivo no quadril é grande, máximo, e no joelho também. Ok, Caius, subiu. Agora, tu vai descer com o tronco mais verticalizado e vamos ver o que acontece no teu joelho, mudando a técnica. Nós já discutimos essa técnica em videoaulas anteriores. Pode ir lá, desce devagarinho, para a gente ver bem. Isso, desce devagar. Segura aí, beleza. Percebam que a distância do vetor que se encontra nesse ponto até o eixo rotatório é uma distância bem maior do que inclinando o tronco à frente. Inclina o tronco à frente agora, hein? Que é a execução anterior. Percebam que ao inclinar o tronco à frente, o braço da alavanca no joelho diminui. Joga o tronco para trás. Percebam que o braço da alavanca de resistência para o joelho aumentou. Faz a execução agora, Caius, sem inclinar muito o tronco. Faz umas três, quatro flexões aí. Isso. Ponto de descanso. Ponto crítico do movimento com alto braço da alavanca no joelho. Ponto de descanso. Ponto crítico do movimento com alto braço da alavanca no joelho, inclinando o tronco agora. Percebam que inclinando o tronco, o braço da alavanca no joelho diminui, mas aumenta no quadril. Aumentou no quadril, mas diminui no joelho. Então, ao mudar e fazer com essa técnica, o Caius explora mais o esforço de glúteo e menos o esforço de quadríceps. Muda a técnica, Caius. Explora mais o esforço em quadríceps do que em glúteo, porque o braço da alavanca da resistência e o torque resistivo no joelho é maior nesse ponto com essa técnica do que a técnica anterior. Ok. Galera, o que vocês observaram, então, nós podemos constatar aqui através do braço da alavanca. Nós vimos que uma técnica explora mais a articulação do quadril, aumenta o braço da alavanca no quadril. Outra técnica aumenta e explora mais o braço da alavanca no joelho. Explorar mais o braço da alavanca e aumentar mais ou menos o braço da alavanca vai repercutir o quê? Vai repercutir no maior torque resistivo para a musculatura. Como o glúteo está atuando para estender o quadril e se nós aumentarmos o braço da alavanca no quadril, aumentamos o torque. Então, esse torque resistivo vai repercutir sobre glúteo máximo no maior esforço de glúteo máximo em uma determinada técnica. Com a outra técnica, como nós vimos, repercutiu o maior braço da alavanca no joelho. No joelho, para estender o joelho, a ação é de quadríceps. E se nós aumentamos o braço da alavanca no quadríceps, aumentamos o torque resistivo. Aumentando o torque resistivo, aumentamos a intensidade do trabalho de quadríceps. Então, ao mudarmos essa técnica, tu deve ter percebido isso, né? Que com o tronco mais verticalizado, o foco cai em quadríceps. Com o tronco inclinando mais à frente, o foco é dividido. Quadríceps glúteo, né? Então, nós podemos, com mudanças mínimas na técnica de execução e seguras porque a coluna continuou mantendo a integridade das suas curvaturas anatômicas fisiológicas normais. Ou seja, não alteramos essa curvatura. Já discutimos a compressão patelofemoral. Antes que alguém nos questione aqui no YouTube ou no Facebook, já foi discutido o nosso posicionamento com relação à compressão patelofemoral. Não fechamos a discussão, mas está no primeiro vídeo dessa série. Então, a galera vai lá e observa o primeiro vídeo da série sobre a compressão patelofemoral e circulação de membros inferiores, o retorno venoso, que nós fizemos também alguns apontamentos a respeito. Mas, em relação ao vídeo de hoje, pode deixar. Caiu aqui o marcador do joelho, mas em relação... É, deu uma suada aí para fazer o exercício, só com a barra, hein? Imagina como o exercício é eficiente. Nós usamos pouca quilagem para ter uma eficiência muscular, envolvimento muscular bastante expressivo, significativo, né? Então, é isso, pessoal. Com a mudança da técnica, nós conseguimos enfatizar mais glúteo ou mais quadríceps, que são os dois motores do movimento agindo em articulações diferentes, quadril e joelho. Os torques também, o que nós podemos perceber? No final da fase excêntrica, onde tem maior braço de alavanca, maior torque, maior exigência muscular, né? Então, tudo é uma consequência do maior braço de alavanca. No final da fase concêntrica, nós temos o menor braço de alavanca medido com essa régua aqui. Menor braço de alavanca, menor torque resistivo, menor esforço muscular. Por isso, ponto de descanso e ponto crítico do movimento. Crítico, onde tem maior torque resistivo, maior acionamento muscular. Ponto de descanso, onde tem menor torque resistivo, menor acionamento muscular. E isso flutua em função do braço de alavanca. Então, é um conceito que a gente já vem trabalhando em vários outros vídeos. Vejam bem, são dados mínimos de biomecânica. Isso aqui é um conceito muito simples, simplório de biomecânica, mas aplicado ao TRP, nos traz informação bastante concreta, bastante importante para nós modularmos a prescrição. porque se nós pegarmos eventualmente um cliente, por exemplo, iniciante, interessante passar para esse cliente entrando em ponto de descanso, que ele tem ao longo da ADM dele momentos onde ele dá um certo, um teórico, um certo alívio na tensão muscular. Em outro ponto da ADM, ele tem uma maior concentração de peso, uma maior intensidade de esforço. Então, ao longo de uma repetição, duas repetições, a gente sempre tem um momento de maior, menor esforço, maior, menor esforço. Se, por outro lado, nós tivermos um cliente, por exemplo, já com vasta experiência no treinamento, e que vasta experiência seria um ano, dois anos de treinamento, que tem uma técnica adequada, já tem uma condição muscular do aparelho locomotor evoluída para sustentar uma carga maior e busca, por exemplo, desenvolver força e hipertrofia, de repente é interessante nós não usarmos os pontos de descanso. Pelo contrário, abortarmos. O cara não termina a fase concêntrica, ele vai até um ponto da fase concêntrica. Quando ele começa a diminuir de forma mais acentuada os braços da alavanca, ele volta para a fase excêntrica. Com isso, ele não vai ter um ponto de alívio, ele não terá o ponto de descanso ao longo das repetições, das amplitudes de movimento de cada repetição que ele executa. É uma aplicação. Então, vejam bem, esses conceitos básicos, extremamente básicos de biomecânica, até o pessoal às vezes fica comentando, ah, o João é biomecânico, eu não sou biomecânico, eu sou professor de educação física, onde eu estou pegando pequenos elementos da biomecânica, dados mínimos de biomecânica e aplicando. E com esses mínimos dados da biomecânica de centro de gravidade, torque, braço de alavanca, vetor, com isso a gente consegue tirar informações importantes do exercício para prescrevermos com maior eficiência e segurança. Então, é isso que nós estamos fazendo. Eu não sou biomecânico, o Caio não é biomecânico, ninguém na equipe é biomecânico, mas nós usamos pequenos conceitos da biomecânica, a biomecânica é muito mais ampla do que isso, mas pequenos conceitos da biomecânica aplicados ao TRP e com isso conseguimos produzir informações úteis para nós profissionais de educação física que trabalhamos no chão de academia, trabalhando no front, atuando, prescrevendo treino para as pessoas. E aí fica essa mensagem então final, um exercício dito polêmico, fizemos nos três últimos vídeos analisando esse exercício, agachamento ajoelhado, e fica aí para se dar continuidade na discussão. não encerramos, não somos os donos da verdade, não temos a palavra dogmática, que é a única e verdadeira, mas trouxemos a nossa singela contribuição ao debate para que nós profissionais de educação física possamos debater e ao fazermos um debate e não um bate-boca, possamos evoluir na área de educação física como todos, fazendo uma educação física de qualidade, tanto falada aí no meio virtual da educação física. Está ok, galera? Então essa é a mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês e obviamente está aberto para discussão e maiores debates e aprender com vocês nessas observações. Está ok? Grande abraço, até a próxima videoaula. Se você quer se qualificar na atuação profissional de personal trainer ou você ainda não é personal trainer, é acadêmico, mas pretende futuramente pós-formado atuar nessa área de personal trainer, não se esqueça de se cadastrar conosco e ficar atento aos nossos comunicados sobre a nossa formação continuada em personal trainer. Nós estamos divulgando nas nossas mídias e aqui no canal do YouTube também você pode ver na descrição desse vídeo entrar no nosso link e fazer uma matrícula, um pré-cadastro para receber informações do Treino em Foco a respeito de qualificação e aprofundamento profissional na atuação de personal trainer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho